Seguinte, no último desafio do canal, eu ganhei do Pimpolho de 43 a 41, 430 reais a 410 reais. No desafio de gols empilhados, que pra quem não conhece, quanto mais alto o gol, mais dinheiro vale. Porém, ele me pediu uma revanche e dessa vez com o breakout, que pra quem não sabe é o melhor carro pra air dribble. Porém hoje, olha só o que eu tenho aqui, Alphabust Black, escutem. Editor, bota na tela a comparação do Alphabust normal com o branco do último vídeo e com o preto agora. Até porque a gente já fez o Alphabust branco antes. Então basicamente vai ser o mesmo desafio, com o melhor carro perdiable do jogo, com o item mais da hora do jogo, que é o Alphabust pintado de black. E um desafio valendo dinheiro de novo, pra ver se ele consegue recuperar a grana que ele perdeu. Naquele vídeo, como foi 430, 410, ele perdeu o vídeo de conto. E agora ele vai tentar recuperar, mas talvez eu possa ganhar também de novo, quem sabe. Enfim, sem mais a relação, aproveito o vídeo. Mais uma aposta, quanto mais alto o gol for, mais dinheiro eu ganho. Provavelmente é a última vez na história desse canal que eu vou trazer esse mapa, então aproveitei aqui o breakout. O mais tryhard possível, eu conto o empolho. Mas é isso, show? Aproveita o vídeo, tamo junto e anéis. Vamos ver, vamos ver, vamos ver a tentativa dele. Vou ver nada, vou... 9, 9. Eu não! 9, 9, 9. Oi, 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 oi. Que incompetência. Pior que não, ele vai chegar. Toma de 10! Não acredito! Meu Deus! Se você quiser melhorar seu inventário no Rocket League, eu recomendo o site RL Exchange. Lá você pode encontrar itens baratos para todas as plataformas e ainda com os menores preços do mercado. E você ainda pode comprar por cartão de crédito, Paypal e até boleto. E não se esqueça, usando o código Jatozor em suas compras, você ganha desconto nos itens e ainda ajuda muito o canal. Mano, pior que eu nem lembrava, eu perdi, né? Eu sempre perco pra você. Não, você ganha outro, já. Oh, breakout, breakout aí, é... Nossa, sim. Coisa de tryhard já. Oh, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não, pera aí. Nossa, oh, Jão, não tô conseguindo acertar a bola, mano. Caralho, tá jogando muito hoje. Eu tô pra caralho. É, já passa reto aí, otário. Ah, quase. Ai, perdi a noção do c... do mapa. Nice. Vê, zero. Eu tô aquecendo, primeiro do dia aqui, a... Pera, não. Noção do c... que? Não, sem crer. Eu não quero. Ah, deve esconder aqui, deve esconder aqui. Olha esse aqui que você vai tomar, então. É fake, é fake, eu sabia, eu conheço. Ah, droga. Olha, se acertar o double, acabou pra mim, velho. Errou, errou, nice. É até 30, tá? É o quê? 30? 30 minutos. Tá, muito tempo. Oh! Ah, não. Pô, você tá meio alto, hein, velho. Tô, tô, não, então toma aí. Ai, safe. Ah, não, não, se fizer num... Ah, boa. Calma, cara, calma. Você acha que eu sou o quê? Otário. Tomou, tomou. Ah, Jão. Ah, Jão. Tô aqui. Tá, né? Pega aí, então. Ai, merda, cara, viu? Jogou bem, não, né, Short? Eu sou humilde, velho. Safe? 20 minutos. Ah, merda. Eu ia tentar um? Não, eu tentei mais. Tipo, agora. Car... Ai, controle... Que isso? Realmente, que eu jogo no controle. Que isso? Ai! Foi uma bosta, no caso. Mas, assim, é porque só foi em dois, mano. Eu queria ter ido mais. Mas, você passou reto que nem otário. Não, você tá ganhando por enquanto, eu acho. Mas, não, sai da bola. Sai, 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 sai. Não, não, vai... Eu não saio da bola de jeito nenhum. Eu sou... Ah, que safado! Vai tomar de um ainda. Ah, não, hein? Que é nice. Caraca, você não foi outro otário que nem eu. Take? Bora, bora, bora. Ah, safado, hein? Jogou bem, jogou bem. Que que é isso? 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 Ah, quase! Tá maluco. Que que é contra-ataque, hein, véi. Uiii. Nossa, chutão, mano. Nossa, a bola... Ih, eu não tinha mais o flip. Olha isso, véi. Calma aí, calma aí. Vamos ultradar um pouquinho aqui. Não consigo. Sai de wall? Ah, nunca, né? Porra, ele sai de wall. Ah, não! A bola foi pro outro. Caraca! Ai, ai, ai. Ó, 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 tá dando a lógica de novo. Bora, bora, bora. Peraí, peraí, eu tô gravando. Peraí, rato. Ah, não, gente. Tá sempre assim. Nossa, que susto, pelo amor de Deus. Nossa, vem cá. Pega aqui, então. Ô, fui conferir a gravação. Ah! Não, 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 não. Não, 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 já foi, já foi. Se ganhar tem uma desculpa, isso que importa. Nossa, só porque você vai ganhar e você vai usar isso ainda pra... Eu ganhei ainda com você fazendo cinco pontos. O cara me conhece. Calma, mantém essa bola pra... Caralho, não vai dar bom. Cheguei a tempo. Bora. Peraí, 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 peraí. Corno, filho. Mano, pra onde você tá indo, hein? Não sei. Ah, acho que perdeu o controle. Safe, safe. Não volta. O quê? Voltou? Toma, então! Olha aí, olha aí. Não, olha aí, olha aí, olha aí. Que isso, véi? Cargolaço, nice shot várias vezes. Que merda. Eu tô com 11 atrás agora. Sai, volta pra defesa aí. Eu gosto de ver você tentando, porque é engraçado. Que isso? Não, 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 não. Tá brincando. Eu tava brincando. Eu não acreditei, eu fiquei muito tempo no chão. A hora que eu saí já era tarde já. Parece que é mó alto, mas nem é. Vem, 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 vem. Ai, corno. Ah, errou, errou. Sobrou pra mim. Sobrou pra mim. Vai sobrar, vai sobrar. Sobrou muito, sobrou muito. Errou. Ah, tomei. Aí é triste, hein, véi. Sabia que você ia o mais alto possível. Ai, velho, que merda. Que isso, onde você tá, mano? Não, 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 não. Quê? Conta ataque. Não dá, não. Seis, caralho. Foi seis ainda. Eu achei que tinha descido pra porra. Ficou buscando aí, eu fui de qualquer jeito, eu vi. Ah, tá empatado, vai, praticamente. Um pontinho. Bem, acabou a sua vantagem, tá? Acabou? Oh, 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 oh. Nem, não. Tome, então. Tome, então. Fora. Não tinha muito o que fazer ali, não. Beleza, João Gameplay. Ah, foda. Tomou, tomou. Eu errei, eu errei. Ele errou, ele errou, ele errou. Eu errei. Tipo, não, eu errei, tá? Eu fiz sem querer o cinco, era pra ser mais alto. Deixa eu ver o que você fez. Esse toque. Nooo. Não, eu vi, eu vi, eu vi. Tipo, eu podia ter ido muito mais alto, véi. Só que aí o outro. Se tu virar isso aí, eu paro, véi. Não, tô na paz, tô na paz. Tô errando muito, calma. Eu vou. Ah, eu podia ter feito, véi. Pera, eu fiz? Não. Ai, eu erro? Ué. Pega lá, vai, pimpulho. Não. Foi sete? Ah, não, foi cinco. Isso aí foi chutando. Ó, tô com nove de vantagem. Nove de vantagem, tá maluco? É, nove. Foi, foi. Pode vir, pode vir até o mais alto. Pode vir, tô posicionado. É. Oi. Ah, eu não consegui manter a bola. Não ia dizer que eu quer de jeito nenhum. Errei, fake. Aqui é nóis. Ah, não acerto, véi. Eu não acerto o flicão, véi. Não era pra ser mais alto, desculpa, desculpa. My bad. Opa, gostei. É, aí complicou pra mim, véi. Mentira. Ah, o que que eu fiz? Contra-ataque de novo. O que que eu fiz? Mano, eu tô no teto, véi. No, quase. Opa. Não vai fazer nada com isso. Errei, eu errei, eu errei muito feio. Nossa senhora. Você vai perder mais um desafio que você tem vantagem? Ah, não tem vantagem. Vai pra baixo ou vai pra cima? Ui. Oi. Nossa, vai fazer sim. O que? Ah, lá vou eu subir pro décimo andar, véi. Vou aqui já. Vai pegar o resto aqui? Ah, meu corpo foi errado, véi. Ah, vai tomar no seu... Vou atrapalhar, véi. Mentira, vai, pode vir. O que o vídeo fica mais legal, você voa, não vai? Faz o clipe pra minha intro aí, vai. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu errei aqui, calma. Oi, oi, como ele se complica? Pera aí, tá. Tá chegando? Não sou nada. Sou um merda aqui. Ah, você não me engana não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí o que, cara? Vai! Ah! Eu gostei, mano. Me ensina essa aí. O que que você tá pensando em... Meu Deus. Vai fazer sim. Ah, eu errei o reset, véi. Merda. Calma. Ai. O que que você tá pensando em fazer? Ah! Jogou bem. Que que é isso? Ah, imagina eu pegar a bola aqui no meio e vou levando, véi. Ah, eu imagino. Aí você acorda. Só imagina mesmo. Ai, filha puta. Nossa, ia levar, viu, véi. Opa, valeu pela bola. Olha aí, ele sempre tá... Ai, cara. Não, não, não. Ô, tá muito difícil. Levanta ela pra mim, vai. Levanta, levanta, levanta. Isso, isso, isso. Onde você tá levando essa... Ah! Você meteu essa também, pelo amor de Deus. Você vai errar essa bola, João? É, Ronaldo. Que isso? Você levantou perpí... Não, não, não. Não. Não! Caraca, véi! Ó, 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 o double. Pimpolho, você tá com 14 atrás, véi. Tudo na paz, gente. Tudo na paz. Tudo na paz, tudo na paz. Você tá cantando vitória muito cedo, você sabe, né? Pode vir, pode vir. Toma uma guarda aqui. Ó, tá trarardando. Que surpresa. Bora. Nossa, tá... Ah, não, 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 nem esse clique, véi. Mano, mas tá mó alto, véi. Ah, porra, errei o hit, que merda. Sai, João. Ah, ia ajudar um poadão no seu... Ah, faz o gol aí, véi. Nossa, tá muito bom. Ah, cara, vou, eu tô sem noção nenhuma dessa... Não é possível. Ah, não, véi. Vai subir até lá, sério? Sim, eu sou chato. Ai, meu Deus, onde eu tô, véi? Ok. Que isso? Ah, eu não consegui virar a bola, mano. Que isso? É uma dança? É. Que? Vai, 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 bicho. Caramba, vem, tá... Obrigado. Finalmente, mano. Tava tão alto assim. Tava. Nossa, eu ainda peguei o... Olha esse hit que bota aqui. Parece uma dança de carros. O que você tá fazendo, além de ajeitar a bola pra mim? Obrigado. Legalzão você, tá ligado? Pega lá, vai. Ô, vai se fud... Cara, já tô pra p... O que você tá fazendo aí, meu irmão? Não. Não. Você tinha pego ainda? Tinha, tinha, tinha. Mano, tu tá meio fora do meu alcance agora. Ah, eu tô na paz, mano. Vou mandar a bola pra você, que eu sei que você não faz nada. Opa, cisão pro Pimpolho. Não vai fazer nada também. Que merda, né? O que você vai fazer aí? O que você tá fazendo, meu querido? Tô vendo. Tô enfutando. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou, tomou. Tá acabando o tempo, velho. 12 minutos, mano. Vamos parar o jogo geral. Deixa eu fazer mais um aqui. Me trai hard do cara. Falou que tem uns tempo de sobra, então não faz falta, né? Já tô de cobertura, já. Ah, então pega lá. Gol contra? Nossa, eu faço gol contra, velho. Vai, manda pro pai. Manda pro pai. Valeu. Ai, não! Pegou a bola! Não, desarmou, velho. Sorte que é ruim, mano. Tá indo no gol? Ah, não. Vai tá depois desse top aqui, velho. Bora. O que? Defendeu? Defendeu ou foi trave? Não, foi trave. Fui. Desarei. Ah, em cima. Nice. Eu não acredito, mano. Mano, faz alguma coisa a respeito, vai. Você é o senhor do ar dribble. Ah, tomou. Tomei, tomei, tomei. Nem fudo. Não vai dar não. Tomei raiva dessa porra. Deixa eu mostrar como fazer o jogo. Ó, ó. Tô vendo. Ai, não consegui desarmar. Eu também viro, ó. Ai, safado. E aí, né? Nossa, tô retinho, velho. Tá, né? No, tá muito alto. Meu Deus. Olha que delícia que você deixou pra mim, já. Nossa, que power, hein? É. Toma. Tá mandando pra onde, hein? Vai fazer muita coisa, tô vendo. Que isso? Você subiu pra porra essa bola. Que isso? Onde é que tá essa bola, mano? Jão! Ah, errou a bola. Lixão. Aí, pulei assim, que nem. Jão. Jão. Não. Não. Que pena. Você errou. Cara, você não sai da bola, né? Incrível. Tá ok? Mano, o breakout tem a hitbox diferente, velho. Hitbox do breakout, velho. Não era você que sabia todas as hitbox, tudo do jogo, todos os detalhes da vida? Peraí, o que, cara? O que você tá fazendo aí, Lof? Incrível. Ai, cara, chato pra bosta, mano. Não tá safe, na real. Por quê? Mano, você me vampou. Eu te odeio. Jão Gameplays, eu tava certinho. Mano, me deu um drible muito foda, velho. Ai, eu olhei ali na parede, sabia? Ai, eu errei. Era tua virada linha, velho. Mano, se tu virar isso aí, velho. Para, 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 para. Para, para, que nem... Mano. Para, velho. Você tá muito chato, cara. Eu te odeio. Quer ver o double? Quero. Que isso? Alguém fez, alguém fez. Dez até agora? Não. Ok, gente, você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai conseguir. Eu tô no bloco, velho. Ah, eu desisti, eu desisti. Ah, velho. Que raiva. Nem você só meteu o chute, eu te odeio. Eu te odeio. Eu tava esperando pra roubar a bola aqui em cima. Que dry hard, mano. Puxa, velho. Tu joga bobão aí, velho. Ai, olha ele. Sai! Deixa eu piscar. Alaviode, tá bom? Sai! Ah, que cagado. Tá pegado, tá pegado. Ah, ah, lá vai ele. Vira isso aí, quero ver. Aqui no 5, aqui no 5, aqui no 5, aqui no 5. Como é que eu vou fazer 9 pontos em 5, 6, 4 minutos? Ah, velho, 4 minutos a fazer. Sai da bola, sai da bola, sai da bola. Deixa eu ver. Onde é que você tá indo? Ah, merda. E essa noite mesmo? Eu não acredito. Graças a Deus. Tá, tô voando já. Pode vir onde você quiser. E aí, vai me driblar? Oh! Ah, eu peguei errado. Não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito. Que isso? Chega? Não tinha mais o flip, não! Nossa, velho. Ih, bom dia. Morre, porra. Filho da puta, cara. Sobe aí, vai. Sobe, 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 sobe. Subiu mesmo! Nossa, eu tô quase no... Nunca chego aqui nessas alturas. Eu não fiz um gol legal ainda, velho. Não mesmo. Tudo tryhard. Eu sabia que você falou isso. Vamos até 40, velho. Sobe aqui, vai. Ah, eu não acredito. Bora. Amém! O que você tá fazendo aí? Vai, vamos ver, vamos ver. Olha, que safado. Ah, faz um, faz um de um, vai. Faz um de um, mano. Você acha que eu tenho um? Não! 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 Você erra a bola. Você vai errar, você não acerta a bola. Eu não acredito. Olha ele, tentando fazer graça. Olha ele, tentando fazer graça. Ah! Mano, eu ia ser nove. Nossa, essa aí vai cair forte, hein. Sozinho. Meu pé pro gol. Ah, não, 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 não! Você não... Filho da puta, eu te odeio, Jatozor. Mano, você não vai ver esse jogo, não. Ele vai me bampar. Chato papo. Nossa senhora. Olha, 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 olha. Que incompetência. Pior que não, ele vai chegar. Toma de 10! Não acredito. Meu Deus, meu Deus! Toma de 10 aí, então, incompetente! Meu Deus! Mano, nossa, foi muito quase. Toma de 10 aí, cara. Golzinho pra minha intro, obrigado, velho. Você vai ficar bonitão. É, é minha vez. É minha vez. Ah, não, eu fui alto demais, eu bati no teto. Linda, linda, linda. Mano, eu bati no teto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver a tentativa dele. Vou ver nada, vou... 9, 9, 9. Eu não! 9, 9, 9, 9. Ai, 9. Ô, driblezão, hein? Bora. 7 minutos. Pega lá no seu gol. Ih, rapaz. Pera aí. Pera aí, eu sei como se você fosse fazer. Isso é tão engraçado. Nossa, caguei, velho. Foi sem querer, juro, velho. Olha, olha, ele tentando um bust lá no 4. Mano, eu te odeio, João Gameplay. Mano, você tem 6 minutos, tá? Já vem ele, já vem ele. Tô aqui, já. Ai, ai, vai bater no teto. Valeu, eu não acredito, velho. Nossa, cara, que raiva que você fez aquele de 9. O cara tá... Nossa, lembrando. Chorando pro leite derramado. Faz o de 1, vai. Não é fácil? Como tu é chato, mano. Eu te odeio, João Gameplay. Ai, você... Ai, pior que foi gol. Foi gol, foi gol, foi gol. Não foi, não foi, não foi, não foi. Ali no calibre esse aí, hein? Não vai, não acredito, merda. Eu sou ruim! Eu sou ruim! João, eu me odeio! Bora, 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 bora. Tô aqui, tô aqui, não aguardo. Então tome. Ai, eu tava alto demais. Eu esperei muito de você, velho. Esperei muita jogada de pouco jogador, velho. Tomou, tomou. Não tem vídeo no caso. Nossa, eu tomei, eu tomei, gente. Mano, por que que eu fiz isso? 3 minutinhos. Nossa, que otário, que otário, que otário. Isso aqui já foi, meu. O cara tá muito frustrado, velho. Eu te odeio, jatozard. Nope. Ah, disarming. Não, 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 não. Quero ver virar agora, quero ver virar agora. Vai, 2 minutinhos, do minutinho e meio. Quero ver. Gente, não tá falando nada. Ele tá muito... Ó, nem foda. Você não vai, você não vai. Eu maltei e jogo pior, velho. Eu não vou deixar, eu não vou deixar. É x1 isso aqui. Não, não, não. Ah, mano, eu me esqueci. Ah, não. Pingou e foi no de... Meu Deus, você é muito ruim. Você é muito ruim. Eu tentei, eu tentei realmente fazer no de 1, velho. Eu sei que você tentou fazer no de 1, velho. Ô, meu coração tá batendo, velho. Rápido, no caso. Tá, agora eu tô com a vantagem da... Não tô, não. Ah, não, velho. Errou! João, eu sou horrível. Eu não consigo jogar, eu tenho pressão. Eu não consigo jogar só por ele. Eu não quero mais, eu não quero mais. Acabou o jogo. Eu não quero mais, velho. Eu não quero... Ah, mano. Acabou o jogo. Nossa, ele fez o de 10 ainda. Acabou. Eu mereci, eu mereci. Exatamente em 40 minutos. Exatamente em 40 minutos. Nossa, é verdade. Tem que ser muito ruim. Mas tem que ser um... Não, mereceu. Mereceu perder. Tem que ser muito podre pra ganhar aquilo. Muito. Muito podre. Só no cara foi indignado, velho. Tem pras mal e ruim, viu? Valeu pela participação. Obrigadão, velho. Tamo junto, tamo junto. Digita as artes. E é isso, galera. Ganhamos aí por 11 pontos. De novo aí contra o Pimpolho. Muito divertido esse mapa. Mas eu acho que é a última vez. Então, caso vocês tenham gostado. E caso vocês me convençam a ter mais. Digam o oponente. Digam se vocês querem. E no mais é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do Alpha Boost Black também. Que foi o item desse vídeo aqui. Com breakout. E no mais é isso. Show. Próximo vídeo. Tamo junto. E é mais.